Nesta terça, começa a fase de grupos da Comebol Libertadores. E logo de cara, já tem Brasil e Argentina pra incendiar a sua noite. Seis e meia, o Santos viaja até a terra dos nossos irmãos pra enfrentar o Defensa e Justiça. Liberte sua torcida pelo peixe e pelo Brasil, aqui na Casa da Libertadores. Ao vivo e exclusivo, os canais Fox Sports. Obrigado.